Forças de la Madre Revolucionária do Povo A gente não tem assunto que a gente é grupos de ndongo, seleções de ndongo, porque seleções de ndongo, porque seleções são melhores, suma esses grupos de melhores ndongos de Jine, é como a gente vai juntar a um lado, mas a gente não tem assunto que é ndongo, não está contente, vou esperar a minha arranca, não vou fazer muito rápido o tempo, não vou ter tempo a perder. E a gente, a primeira coisa, não me manda um voz para todo filho de Jine, mesmo em caçona de Lyon, e caçona que parte, que perto de Lyon, mas todo bom filho de Jine, que se entende como é, e me esteja construído de uma forma para resgatar o país, onde é que eles estão lantando, ele é barco, não juntar mesmo quilômetro de Lyon, mesmo que 100, 150 quilômetros, não juntar na cara, não cinco, seis, então depende, porque o estilo francês gostaria de ser até plaz, mas quem tem que ter uma tanqueira, uns cinco gente, adulto, para ir para a essência, nem que a gente cotiza, emite combustível, para a gente ir para a essência, e a única forma, para não poder contribuir, para não deixar a gente se troca, para não arrancar eles de sítio onde é que está. Mas não pedi esse, são mandados para abrir um papel, no nome de comunidade de filhos de Jine, que está na Lyon, através da associação. Recenseamento, eu estou fazendo no restaurante português, mas não tenho contado, porque são só dia 26. Se o rapaz manda, não manda para não páginas de trabalho, é para não páginas tudo, para filhos de Mato de Bafatá, e o nome de, eu não pego agora que ele disse para vir a mensagem, eu já tenho essa página, Rickson, Rickson, não se lembro, mas sim, eu já lhe vou não mencionar, Carlos Santiago, Cabral Santiago, todas as outras páginas de trabalho, Bolívio Barreto, que é comandante em chefe, ele é faca de balão também, tudo ainda vem lá, ainda anunciado local, que ainda mandaram ingresso para tudo, para a gente vai, mas todos os filhos de Jine, que estão aqui em tabancacinho, que perto de Lyon, não fazem força no barro de ciência, porque chega aqui dia de decisão, para não vai mostrar eles como, não é contente ao longo de ano que assaltam poder, que são as coisas que não pedem, todos os filhos de Jine, todos os filhos de Jine que estão na França, sobretudo, naquela zona de Lyon, mas mesmo quem está longe, mesmo quem sentiu como ele é bom filho de Jine, que pode ficar para trás, mesmo que na Paris, custa, de louco vai lá, vou ficar, cinco gente, vou meter na carro, vou fazer conta, vou na fim de semana, vou sair sexta-feira, vou recensei sábado, vou ficar lá, vou chegar lá, vou meia lá, domingo vou arriba direito, vou ir para o trabalho, isso é uma maneira que eu faço, vou ir para o trabalho segunda-feira, mas isso é uma coisa que eu mandaram para mim falar, para me pedir, isso é uma coisa que eu falo com a minha avó, estou ouvindo um bocadinho, nem que para uma dúzia de gente, é que eu mando bem ali, por camisar o serviço do povo, tudo que aquele bem, não é bem, não é da minha contribuição, acabou de se dizer com uma recensemente, só dois dias, e dia vinte e cinco com vinte e seis, que será um sábado com domingo, então não aproveita, vou ter um paciência, nem que vou me estipulgar, para falar, me partilhar vídeo de Feliciano, o Daniel, ali não, o Daniel dos Anjos, a Bosque de França, vou passar para só a parte, que não é papia, para quem me fala, vou passar para, vou passar para fazer nosso, como a Tik Tok, não se tem maneira, vou botar chamar assim, é para o grupo de Cabral Santiago, que se vê, vou fazer, vou mandar para gente lá de Lyon, para ver espalha, espalha, para gente tudo para receber, assim, nem que só é parte, para mensagem, para passar, para gente tudo para fazer, para ir para a recense, e a gente não vem para, sobre o encontro, que Deus, vai impara com Puru, para a camara, que você, impara com Puru, se rende, que Puru, assim, é tão adianta, impara com Puru, como é, eu vi o encontro, na Badacar, de bama, você, vai ser bem de terra, bem de terra, mas, aquilo é que não é problema de mim, um conto, a Bosque de França, amica perfeito, mas, dia que eu, estou a escorregando, como é, estou a fazer um elogio, para grupos, e grupos, como é, de babaca, e Kuto, e grupo, de babaca, e grupo, e grupo, como é, de PTG, de, que não percebi, um cusá, a mim, fecharam, pintou, lope, com papia, a mim, dá papia, para minha cabeça, ei, e, 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 mons, que tem a doença de língua, ninguém, está, na Guiné, e, se, transformar Estados Unidos, primeira coisa, forma, que chega de lá, forma, que chega de lá, a mim, feliz, não está contente, para ver quem salta, poder, e, para ver, aquilo, nunca, a mim, não tocar o palmo, a mim, que pode compactar, com o golpista, a mim, que pode adiantar, com quem, que dá golpe, e, que tem que proceder, não, que estão, com uma, e, uma, ou, contra, que, não, e, forma, que chega de lá, mora, com o meu pai, papiá, e, tem gente, que está, tomando, trocos, sinhos, um, conta, você, como, Jesus Cristo, que, ser, consensual, para, mandar, matar, se, ser, consensual, é, não, matar, a mentira, não, nada, política, canadana, ninguém, barra, cada, livre, pai, pensa, mas, é, atualmente, de Guiné, esse, lado, lado, na, finitudo, diz, vou, não, manda, vou, espere, ter, memória, não, 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 ganho, não, 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 fala, eu, oficiano, não, 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 nenhum, tipo, de traidor, é, não, não, repetir, porque, problema, é, sério, futuro, não, meninos, que, está, em causa, ame, ou, bom, não, quem, não, 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 são, ósinhos, contenele, a menina, passou, a própria, em causa, no mercado, sem, não, comprar, recarmen, é, é, corpusinho, mas, não, entendeste, é, imagina, se, outros, pode, matar, e, chalas, não, lutar, para, um, não, país, está, em cima, de, tudo, de, ambições, pessoais, e, também, nunca, como, a menina, vim, apoia, como, que, não tem amizade como um braíma camara como um bachacuto simbacuto que maior cancro de toda a história de jine bachacuto bimbida e bimbisa o tarde e vim ser o filho de jine como o branco estava felizardo que filho de jina que matem a sorte bachacuto a gente não apagar o bíblia caro na jine na kuma e ma onde a gente se a outra ter a corante falanteira então agora em beck a kuma e kuto ainda na suta não já vem a kuma kuto porque a boca pode agradar diabo água grada santo motaram a bebê com domingos cúdi cúdi cá ume de porquê que duas dintes e duas dintes totalmente diferente a boca por um sincero amigo de domingos um sincero amigo para a bachacumada e oi mamá papel mal é mamá papel mal porque a minha estela não está crítica não está crítica não gosta de receber crítica a minha gente está ligada na privada não está falando só isso, está bom não está falando, não está falando, não está falando, agora eu não vou pensar mas eu não posso botar o dinheiro que eu te socorro não posso apoiar não posso nada bem subundido não falo, mas se a questão não dá para resolver o problema, eu não penso a minha felicidade no Pinto Lopes eu não posso fazer aquilo o que é que eu não falo a você para o longo de ano, eu vou ninar eu vou carinha é festinhas que eu estou fazendo a minha própria, a minha dina estou com grande, antes de ir lá nunca lembro assim, chegava 100 tetinhas que andaram, hoje um dia quase canto de mil tetinhas que andaram não acariciado, não ninado ninguém na lagoa, na minha canhota para lá, canhota para lá, vou pensar como é bonito e para perder isso que não está a fazer gente hoje aqui, minha disponibilidade minha seriedade que manda gente estar carinhando nunca falam que tem inimigo, não comprando mas a relação, amizade é que não queria e machu é que manda balanço e positivo manda que botar para lá, a bosta que eu faço economia gente, isso que eu leio livro, garante não tem que manda nem luta que tem como de gente diga que a gente vai dar porque cá a minha soca tem acabado na minha casa a bosta não bota ali diga que ninguém vai dar me luta ali se alguém pensa como é a minha filha se não abandona barco que ele é cabarrado não abandona barco só diga que um olhar é de abis sai na poder queria não entregar não fala partindo da Oijusta mas enquanto é de abis enquanto não recebi informação vou contar que eu sou a primeira soldade de batalha não gana desistir nunca de lutar para o meu país e que não tem nada que eu pude me ouvir e que não tem nenhum tipo de amizade e que não tem nenhum tipo de dinheiro que eu pude cumprir na minha consciência é no papel que eu vivo vou no papel para a minha cabeça que não é papel para ninguém a minha filciana Pinto Lopes escuta a tua parceira que está junto a minha filciana só está em cima de tudo até o último dia da minha vida não fala você enquanto o domingo está na linha de pensamento para contar que eu sou a primeira soldada dia que eu sou a primeira soldada dia que eu sou a primeira soldada dia que eu sou a primeira soldada eu falo com a minha filciana Pinto mas um cara que não tem não conto nada minha gente não é bem mais sobre a visita de Bolo Kuri a Gabo eu pensei que tudo é bom não é bem mais sobre o que menino que está saindo na rua é verdade ninguém não gosta de olhar porque é a própria cultura meninos estão mandando a bailar mas de meninos que estão na rua que é mais ou menos cultura de gente de que lado é que é de nós que lado lá de país francófono ou de uma subida a nós não tem nada meninos estão a bailar mas a mim é esse ponto a gente está vindo a angana a gente é como a gente que é que a gente tem a barba eu estou com 10 mestres xaulins nós fidelis uma jaca que barba e está parecendo só e está parecendo só melecho não quero dizer que é que melecho que gente que está andando aqui por assim e brincando assim só uma gente que está fazendo como eu estou falando na Europa tipo palhaços e está ficando fazendo assim e está com a máscara assim que de assim que parece melecho eu estou só indo balançar a cabeça assim que eu vou botar com bocaça de dúvida como eu vou fazer aqui escola islâmica vou até falar grande investimento umar 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 xixi eu põe na garrafa de plencilina eu põe fora eu põe fora e fio de bachorra eu põe na garrafa de plencilina eu põe na garrafa de plencilina eu põe para o laboratório de análise para analisar para eu ver para fazer qual tipo de contaminação que tem na sociedade umar eu vou precisar levar o laboratório para fazer para eu ver qual tipo de contaminação que é que produtos que estão dentro da cabeça da totona para se ver que é tudo para pantil para abrir porque é que é possível umar tratando como a botar foi umar não vai chegar nada na cabeça nada não vai chegar porque o sota não vai a botar me engana gente tem gente na jubiu na plena luz o dia mas umar não vai entender a mentira é lei umar que ele é na boca cabeça e que a fumban umar se faz sem mentira e ordem e lei e ordem e que a verdade a minha filha não pinta um canaceta ou ele nunca na minha vida tudo ora como eu pego na poça na ticila tona a boica ninguém a boica pouco está deixando a não 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 quinta não é que tem como esse que esse mas uma bengana gente com casa assim o duvico o cumpo não boa escola islâmica com bom investimento ter sala de informática e por teneba por que querem teneb direto e não armaz tudo que a dire tene pe cumpre escola e mesquita e ben vindo mas para botar dinheiro na mão de árabes não 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 problema mas não 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 porque existe a cobra de para arranjar no problema especializado em ensinado acordos de na dade não arranjar no problema que tinha para casa de duvico que quizinho de décima qualidade quando fala grandes investimentos que eu estou contando mentira que ser dade pior de tudo de cabo e ora com a gente que fica aqui batulasse que fica atrás balançar a cabeça de jongago se manjar se ponte que mata a fulano se ponte nganate mendes ele manjar ele se ponte que jongago nha faz isso assim que a gente tra bruta de polão de homi o to homi se o humano já serve até professora de educação física de delfim, o delfim já disse que o delfim não sonhou em Barcelona, tocou na faceta de preparação com uma lantana, e o menino tem que ir a lantanar, e o menino tem que ir a lantanar na boca, não se vai nem se tratar com o companheiro do quarto para amanhã, lantanar a força para vir fazer ginástica. É assaltamento do poder do humano, queria só que a gente ia nessa mão. Minha gente, não quero me se aprofundar no assunto, porque é assunto muito sensível, agora que não toca religião, que raça. Mas uma equipa boa, nós temos todos os especialistas, nós temos alguém que por um papel de termo, claro, à vontade, quiser um irmãozinho, sanar juju, e por um papel de termo, à vontade, porque ele é conhecedor, porque ele é religioso, e está cumprido a seguir, e está praticando aliás, não está nao deixando pela, e tem, e bom, que isso acabou interferindo, porque não tem que entender o problema. Se você não tem um papel, 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 não tem um papel, porque é o prefeito, mas evita, se você não tem um papel, não tem um papel que tenha uma religião, tem um papel sem fíri, porque tudo é um irmãozinho, mas não cê, se você não tem um período. Quando você não tem um filho, nos livros, vamos, vamos, vamos fazer um desafio, vamos fazer isso, a partir de aulas, para quem faz o salvaje. Mas não tem que sonhar, como é que se levou a um ser humano? Se você não tem um militar que você está falando, se você pensa que é um dia, que se levou a um ser humano, que a vida de um ser humano, se levou a um ser humano. Se levou a um ser humano, se levou a um ser humano, Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o Michael Jordan. Eu sou o brinquedo e tudo. Eu sou o mesmo. Você vai para o nosso perso. O que você vai falar? Pulta. Eu sou o mesmo. Você vai esticar na pele no Brasil ou na Turquia. O marido vai para o Barcelona. Eu vou ir em casa ou não. Eu vou ter coragem. O povo não sofreu. Eu vou ir em casa. Eu vou te dar uma probabilidade para mim. Eu vou te dar uma ideia. Porque para tudo o que eu te falei, homem de gente tem, que na luta roubou, uma família, uma casa, de filho de gente que morreu de forma que morreu na Portugal, a mim tem travou na boca, não tem que chamar o nome, mas dito isso é um filho de baca, sou largar o bar de cima a mim aqui também. Tenha coragem de forma, de guerrear com casa, de guerrear terra, legítimo de casa, morrer de uma forma, na margem sul, para tudo o que eu tenho, na fineta, o que eu tenho de povo, o que eu tenho de coitado de uma casa, a minha ambição é desmedida, a minha ambição é que eu não tenho limite, é que eu mando para a gente parar e pensar, como a classe, como a outra fala, como a constrência, a menina que ela não quer dizer, porque ela tem respeito, a menina falou grupos de Dabi, que oficiales superior, grupos de Dabi, que indongos, que junta, para fazer de neve somal, que grupos de Dabi, indongos, e que nem classe, que estranhas, que a classe, que não estranhas, para a gente tem nome, como a gente tem nome bonito, grupos de Dabi, de malfeitores, que estão na força armada, que tudo é, mas que eles que estão na força de arma, de bosque, não há papel, mas ainda fio, ainda fio, o suma garbamento do pomba com o polão, dia que liga de bem, não vencesse, não cana falar de perseguição, que é que é perseguição, mas justiça tem que fazer, que império de lei que eu vou nega, que ela não tem naquilo de visão, que ela acabou pensando, não, não esquecer, nunca, não cana esquecer, na cama, na bimpa, cerca de, a secna, a minha filhado, pinto lope, enquanto eu estou com cansa, a minha faca, de balão, também, mas eu não posso cortar o bife, aos, para comer o mal passado, para eu sentir bem, amanhã, sim, eu não posso cortar a carne, segunda, naquele lado, porque a minha faca, é um banho, tudo do lado do bale, não só não cortar só coisas finas, que outras coisas que eu toquei com os, não terminou de ser claro, como a minha filhada nunca pude agradar a todo mundo, a outra hora, eu gostei de dar um papel, para um tinto, como um fabricante, eu vou tocar em palma, amanhã, eu vou tocar em um tinto, de manter o destino, para correr o cabelo, de março, que ele é que a minha filhada não pinta o lope, é o terreno, eu come na papel dela, não se ensina a papel dela, porque a minha hora que me pega, hora que me papia, não tem provas, que terreno, com o Marcos Galina, com o Fidelis, vou ficar na tinta, estamos aqui no terreno, só se me furta o corpo, não somos na boa, nenhum dia, vou ficar na recuperação, vou ficar na tinta, vou ficar na tinta, vou ficar na apoderada aqui no terreno, a voz aqui, quem que é a voz, quem que é a voz, para apoderar aqui no terreno, vou ficar na tinta, apoderada aqui no terreno, não está tudo, outros trabalhadores, que ontem tocando a palma, porque eu vim para o terreno, é que é contente, para mandar só mensagem, não está desfazido o companheiro, porque a gente precisa de espaço, mas agora, se a gente pensa, a minha felicidade, não está bem, ainda me agradar com a gente, ou se a gente vai para o barrage, ou se a gente vai para o barrage, que é na minha tribunal, que é que está funcionando, não fala a voz, está com o cansa, quem que é a gente vai dar, para ficar bem claro, ainda, na luta manda, boletim oficial, que sai, que está comprovando, que terreno, ele é seco, ainda, se tem a ajuda, essa semana, que vai acabar, não é puro, para mostrar a gente, de como é, não está para o papel à toa, não está para o papel à toa, não é bom, e a gente não vem mais para lá, do que não é vizinha, não vem para o papel, de representante, de Nações Unidas, que desloqueia, para Guinei, na qualidade de, Ronaldo, Costa Filho, pensa aí assim, senhora, bota a cruzinha, é normal, e faz uma visita, daqui vai para acompanhar, acerca de processo, de barricenseamento, de leição, que alguns, de trabalho que está a fazer, daqui de Paracumã, é barco que pega andado, é motor, a gasolina, é seboca xandala, é seca, não chega de bairro, que é de rei, que coloca o filho assim, que é porto, que está aqui, quando olha lá no fundo, que não está buscando a mancara, que é tempo, que é tempo antigo, que é motor, que está com andado, isso aí não fala, e fala com você, com o milagre internacional, que é de Guiné-Bissau, eleição de Guiné-Bissau, que não seja possível, porque falta de meios, ok, é barrado, senhor representante, pelo menos eu mandando um algin, que eu consegui, a coisa como deve ser, e que junto com o Kiltus, que está lá, coja tudo, espancamento, que é representante, das Nações Unidas lá, da União Europeia, coja tudo, é tipo espancamento, não é? É que é a boca, porque gosta, é que ele não é outro, lá na cofacha de ventaninha, é representante, que está lá, é que ele não é outro, que é governante, jovem lá, está lá, só uma cofacha de ventaninha, amigo papi, tem camisa, tem que queixar, boca aí de mim, de mim, que está saindo, então, agora que minha história, é bem bem, que minha irmãozinho, Elílio Vera, senhor doutor, homem forte de biombo, um homem assim, que eu gostei, para chamar, não é chamar, é com todo o respeito, porque é bom de biombo, Elílio Vera, tem bem contado, a minha filha, no Pinto Lobo, isso é uma população, de Sinaloa, de Guiné, e o Elílio, bem contado, imposto de democracia, e vai na viagem, Elílio, não chamou a atenção, a mim, não falou, Elílio, para o novo, a minha juventude, botando tudo para dar para frente, minha rapaz, não me deu uma angústia, de bater louco, eu tenho dinheiro, tudo ora, para dar dinheiro, vai fazer a gente grande, correr naquele lugar, que eu penso, que eu faria cansa, não, e o Elílio, é isso que eu faria, olha, porque o que eu posso, eu vou tirar dinheiro, e o Elílio, não vai viajar, eu me dei no mesmo momento, imposto de democracia, onde é que dinheiro, vai, eu vou descontar um Elílio, para um fim, e eu vou dizer, em que momento, onde é que dinheiro, mas eu tenho plena certeza, como é, não é 100% do que dinheiro, em que a média fala, 90%, vai de EBIAS, de doença de língua, é doença de língua, é homem que tem doença de língua, metade é, 90% do que dinheiro, na CBIAS que vai, ora, quando eu vim, chamar a vossa atenção, ora, quando eu vim, para eu tentar criticar, e que a pabiana não veja, vossa, ainda a mim, na papel de mim, não está bem, para eu contar, vossa, como é que o povo não sofre, ora, quando o povo lhe tratando, automaticamente, não tem que vir, para eu tentar, para eu criticar, para eu tentar, para eu chamar a atenção, ora, quando eu vou dizer, que está mal, não chamar a atenção, porque eu vou dizer, capitão de equipa, do bom ministério, então, eu continuo a fazer, com respeito, sem insultar, não está insultando, para Deus, não está insultando, mas, a forma de fazer a vida, não vai mudar, então, é isso, mantendo outro assunto, como de antes, não vem, porque tem que ter trabalhadores, agora, não vem, entra mais, não vem, toma debate mais, mas não salta, não vem, e tem uma história, que é pura, eu digo, de arroz, você, de arroz, de arroz, de arroz, não tem, não tem, não vai, é arroz, de arroz, que está vindo, com arroz, de povo, que está vindo, que vai, não vai, para ser chalês, esse chalês, são palacetas, ser quintas, a lona, de nevo, não consorta, ladrões, e ratos, queimas, e não garante, de pé, a gente, que tem, você, que está falando, a gente, falou, como, ranha ponta, lembra, frase, de novo, gente, que combatente, liberar, e pátria, ora, que está falando, que está falando, bosta, é, manda, filha, não cumpra ponta, lá, ou, manda, farfarinha, não cria, ponta, lá, esse, que está falando, que expressão de ponta, que está usando, é, como, não, 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 quinta, lá, quinta, que está falando, é, que está falando, ponta, porque, que não, para, pespa, coitados, que barra, só arma, que é, que melga, que mosquito, que chuba, que frio, que tem, que bandeira, que vim, que utiliza, que, que, coitados, se luta, porque, que, cacacinho, na tocaçudo, ou casa de duve, na ponta, para, trabalhadores, tem, eles, 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 estão, próprios, aqui, a bala, é, descansa, um bocadinho, que, eles, grandes, grandes, coisa, meses, não, é, comandé, por nome, de quinta, eles, casa, está, lá, carro, condicionado, com, carros, topo de gama, tudo, lá, dentro, e, uma, quinta, uma, quinta, de roupa, de caudilas, vai, descansa, com, comadres, catorzinhas, vou, tenho agora, doenças, vou, não, infecta, gente, vou, pensa, como, não, esqueci, que lista, e, tem, aqui, na perra, não, haga, que lista, vos, tudo, que, também, está, mais, rameiro, na portuai, tudo, com, comadres, vou, chegar, namorado, daquilo, não, põe, que lista, na ventuinha, dói, doer, não, põe, que lista, ali, tudo, porque, vou, cara, furtando o dinheiro, vou, dar, namorado, no fêmeas, e, no meninos, a voz, que, também, está, rameiro, não, põe, bom nome, tudo, que, gente, vou, aqui, riva, já, tudo, não, põe, 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 não, outro, doença, somos, perquitos, pá, somos, praga, de, um fanyote, põe, a gente, de, papia, eh, não, ganha papia, agora, na kuma, na kuma, e, partido, 21,000, e, 239, saco, de arroz, que, partido, mostre, que, que, facilo, que, arroz, tem, duas, fase, é, como, não, não, pede, ele, de, duas, fase, não, pa, pede, ele, de, flanco, direto, não, pa, pede, aquele, flanco, esquerdo, que, a kuma, naná, fala assim, então, faz, né, rus, e, tem, uma, quantidade, que, traro, pagadiofania, pa, tietinha, tietinha, donzela, teuda, de, manteudo, como, ele, levá-lo, para, zona, de, cape, é, capeta, cancate, né, sorte, que, zona, de, capela, que, zona, de, coma, jeba, como, já, gente, pa, põe a rua, lá, um, jinda, com, governante, tá, cumpra, carro, bacanto, mil, euro, e, na, apazia, lua, ruas, larga, de, nova, york, e, ma, e, tem, díguma, depois, e, faça, cacadiofadia, e, tem, que, vale, um, saco, da, rus, pa, cumpra, mais, voto, consciência, de, gente, rupo, digna, que, ela, faça, mais, menjor, que, ela, é, cacadiofadia, corriga, de, estafeta, de, mara, sapatilha, de, unha, para, mara, sapatilha, para, arrancar, cor, você, que, corrida, estafeta, tá, pantilo, pantilo, pantila, de, torque, torque, vou, torque, aqui, pô, corrida, estafeta, me, pense, assim, transformado na bomba atômica, em cana, em cana, para, para, nada, vim falar só, como, tinha, testando, correr, estafeta, de, mara, sapatilha, correr, estafeta, porque, tu, não, é, coisa, assim, que, arranca, de, resto, para, ninguém, punta, na, na, que, arroz, tamado, e, não, faze, o, gajofadia, que, segundo, fase, de, arroz, e, tem, a ver, gajofadia, que, ele, descobre, através, de, uma, fonte, através, de, uma, equipa, bom, digo, o, ministério, de, agricultura, IPTG, limitada, mas, o, bias, empanhar, sem, gajofadia, na, cinde, te, bus, garante, empanhar, ele, na, tempo, e, hora, é, bom, venta, com, um, dito, empresário, nome, tem, mano, estilho, que, não, está trabalhando, equipa, bom, banana, hora, que, cru, pô, nantúdio, eu, até, senti, quero, mas, também, hora, que, consigo, tudo, maneira, que, segundo, quero, também, não, tem, momento, esse, banana, cru, não, pô, nantúdio, não, pô, carbolete, para, coxidá, até, para, outros, semanas, se, fizeram, comer, Deus, e, fazer sobremesa, ou salada, de fruta, não, natural, não, natural, nem com cacho, não, bem, que, não, mas, imagina, um país, uma dinheiro, só, de, ter papel, de, se, morro, não, falar, com, e, promoção, tendo, na pingo, doce, bosque, com, na papel, esse, arroz, bem, maneira, de, furtar, arroz, catim, ah, mê, gente, indrongo, a, amame, falar, colô, ai, um, assaltantes, poder, catadita, não, tena, pensa, só, na furtar, esses, eram, bim, bichos, não, pensa, de, quindor, quenabim, o, rato, é, como, não, tem, afirmando, vigore, isso, é, rato, esse, na outra, encarna, só, ratos, quenabim, é, o, furtar, unhas, mas, se, tem, coragem, se, vou, vou comer, dinheiro, dentro de longos, como, congêncer, não, se, furtar, dinheiro, mas, para mim, adibu, ambição, vou dizer, daqui, dinheiro, e, por que, agora, não, suma, ele, porque, a gente, que, não, fazemos malandriza, empresário, que, vai, tamá, para mim, falar, comete, não, dívida, que, empresário, se, decanto, setenta, de, frango, se, far, na, papiau, de, cima, de, milhão, de, euro, vou, judan, ela, ela, cabral, Santiago, Bajuel, Antón, da, Marta, vou, letrado, Bolívio, Barreto, vou, fazer, cálculo, rap, para, não, contando, gente, porque, nunca, tenho, contando, tirada, ali, não, contando, gente, número, exato, nunca, tenho, mentira, e, cerca, de, um, milhão, e, cinquenta, mil, euros, por, aí, ou, mais, sem, conta, mentira, sem, conta, mentira, não, tenho, certeza, mas, sem, conta, mentira, mas, como, é, não, fazer, a, luz, bem, declarado, como, é, por, de, bendito, e, oferta, a, me, entendendo, todos, bravo, agora, que, vim, cambar, para, que, segundo, fase, vou, dizer, vamos, tempo, em, a, gente, tudo, no mesmo, processo, mantém, que, vim, cambar, para, segundo, fase, que, que, é, fazer, esses, conta, que, comina, com, com, aqui, tal, dito, comerciante, ou, empresário, é, tirando, saco, de, arroz, é, abri, saco, é, acampantando, outro saco, para, acampanhar, com, aqui, saco, de, oferta, que, aproprio, bindi, é, medindo, tenendo plano, você, vem, aquela armazém, que, operação, não, fazido, e, armazém, do, alxandre, sampayu, nome, pachama, ele, não, castan, afala, parsim, parsim, que, é, cabardade, armazém, de, alxandre, sampayu, ele, que, dono, da armazém, de, para, gente, dobi, gente, trai, isso, o, corta, a, mica, ninguém, corta, para, ele, trazone, na, página, é, público, não, precisa, cortar, ninguém, na, página, é, público, na, armazém, de, alxandre, sampayu, é, armazém, de, alxandre, sampayu, e, fica, na, caminho, do, cupul, na, zona, do cupul, aliás, caminho, para, vai, para, senfa, lá, que, armazém, fica, caminho, para, senfa, mas, este, pundão, que, aqui, e, negócio, quer fazer, que, empresário, PT, dívida, de, setecentos, milhões, ah, ali, alguém, falado, ah, um, 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 milhão, e, sessenta e oito mil, erros, muito, obrigado, muito, obrigado, viva, equipa, viva, insumane, mano, esse, padrinho, tem que olhar, como, equipa, bom, e, um, grupo, equipa, bom, e, um, grupo, equipa, bom, e, tudo, figo, de, né, tudo, quem, quer sentir, como, ele, de, equi, bom, e, porque, é, tudo, filho, de, né, que, quer sentir, como, ele, de, equipa, bom, e, vai, que, bom, figo, jine, a, partindo, de, tudo, que, foi, figo, jine, ele, de, equipa, bom, adulai, balo, aboi, de, equipa, bom, do, djandrade, aboi, equipa, bom, flamera, de, macau, dos, contene, na, macau, kucuza, londra, aboi, se, de, equipa, bom, sábado, pin, aboi, de, equipa, bom, melo, casame, equipa, bom, paulete, equipa, bom, mimique, cavara, equipa, bom, binde, bari, bari, tudo, figo, de, diner, ele, equipa, bom, kate, orte, equipa, bom, nené, cayodobareto, equipa, boi, com grupo, equipa, bom, ló, joel, ofelia, marcorelli, tudo, dinte, equipa, bom, tudo, bom, filho, equipa, bom, bune, acusa, pensada, diner, so, bune, acusa, tes, informa, dvr, camarada, equipa, bom, elisa, silver, equipa, bom, melita, monta, equipa, bom, equipa, bom, turbon, figurine, na, dixez, claro, nia, dinte, pô, naka, parte, de, mundo, kona, sabaki, nono, nono, vega, kele, yeah, nyanar, tu, faziano, mami, se ponta, e, conterare, dinheiro, nyanar, nono, na, portugal, ou, ajak, montuga, te, le, corajen, di, tamen, conterare, dinheiro, nyanar, kona, o kanabai, kade, nona, pape, setenzo, milion, de, frango, sefa, cerca, de, um, milio, e tal, de, ero, mena, tamala, se, dviri, eta, pega, saco de arroz, e, cambiar arroz, e, buscar outro saco, e, porque, arroz, enabinde, enabinde, pakoyakumak, e, arroz, kubinde, china, porque, controlo, tem, e, pena, e, muita pena, o que, está, passando, dina, e, muita pena, e, e, a gente, na, e, e, a gente, que, agência, de, agendamento, e, irmãos, ora, que, pape, com, descarna, ten, na, 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 pa, gente, para, fala, boliga, feliciano, vou, pape, aqui, amica, tribunal, a minha única maneira, para felicitar o que chamamos o nome, e, o simples, como faz mal, o povo, de, a minha, como faz mal, a minha, da cara, a minha, na, contura da, a minha, porta, bandeira, de luta, a minha, que, mensageiro, de equipa, bom, a minha, que, porta, voz, de equipa, bom, na, contura da, para, para, parar, para, gente, diz que sim, a minha, pude, agrade, todo mundo, nunca, pude, agradar todo mundo, mas, a minha linha, de mim, cana, perde, você, para, dele, que, há, cinco anos, atrás, eu mandei um vídeo, onde, estava todo o rapaz, novo, no papel, manso, de cinco anos, mesmo, linha, continuando, eu, Lúcia, obrigado, para, agora, eu, vou continuar, protegendo, o que, de São Pandísio, Claraforte, minha gente, diz, Luiz, vai lá, vou continuar, ajudando, vou proteger, para, nada, porque, alvo, não, está, adianta, que, demônio, está, vem, tirando, de caminho, mantém, pedindo, todo dia, para, que, não, vai, sorrindo, está, armaiago, na, batente de porta, assim, é, Claraforte, senão, bom, cristão, de equipe, gosta de fazer, aquela, toda armaiago, na batente de porta, para, amanhã, nunca, dizia, em, não, persegui, esse, até o último dia, da minha vida, mamis, te põe, aqui, agência, que, agora, bagendamento, e, 300 mil, suco de base, a, não, não, para ver, suco de base, o, sim, como, muito, deve, está, cansado, no, linguagem, então, nós também, falamos, o, agendamento, 300 mil, então, parece, como, que, 300 mil, isso é legal, não, não, é, papel de suco de base, não, cada, fala, suborno, amiga, português, numa, universidade, é, fala, mim, burro, ah, não, é, papel, de suco de base, 300 mil, porque, não, garantia, como, hoje, visto, Esse é de que modelo? Gostei vindo do modelo do Kumá. Organizou o documento. O tapetele especialista em arquivo. Os cibergintas que estão trabalhando no arquivo. Eles querem cumprir o documento. Esse é o documento peça a peça. Se o Morroco é um bom homem de talho natural, bom bife primeiro. É bife assim na carne primeiro, aliás. Não é lumbinho. Trinta mil, ah? Só para pegar o documento. Só para pegar o documento. Preciso. Registro criminal. Ele lê. É outro lê. Trinta mil francos. Seu família. Papel de cinquenta euros. Vou pegar o meu bolso para a saga. Agora vou falar aqui. É que eu fui na Guiné. Estou levando um bíblia de Lorde. Nasce Sacalata. Marqueno, na Europa. Quando saí na Portugal? A minha felicidade não pinto. Último ano que eu traí na Porta Paz. Dez anos atrás. Eu sou um armador de ferro. Eu sou um armador de ferro. Eu sou armador de ferro. Armador de ferro para ir na Portugal. Você cantou quanto ganha agora? Cinco euros. Eu sou um armador de ferro. Que durante um dia. Para conseguir ter cunquenta euros. Eu tenho que fazer dez horas de tempo. Eu tenho que fazer dez horas de tempo. Eu tenho que fazer cunquenta euros. Eu tenho que levar para casa tudo. Porque lá está aqui. Eu sou um empreiteiro. Eu tenho que levar para casa. Eu tenho que levar para casa tudo. 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 É dela. Eu tenho que chamar trabalho para ela na França. Por dia. Eu tenho queza. E apenas uma por特 Puente. Eu tenho que levar para casa boina. Até embora três clientes. Um na carreira do Luxemburgo. Apatient. Da primeira semana para entrar synchronous. Eu tenho que devolver como dia. Eu tenho que devolver como dia. Ela aparenta jogada do Phanющaro. Mas para CRIC a maioria é drogas. é coitado que em dias ela vem para servir que pátria é rico e ventana o compromisso tem que cumprir esse país não luta e esses meninos a maioria parte é meninos que não entram em contato com eles mas eles vêm vir do recarbon outro dia mas eles estão com dinheiro o papel com dinheiro é para eles o sonho de que uma pessoa tem um filho um dia para falar para formar uma certa descansa porque não na África e assim outra luta tem um filho formado quando você tem uma boa escola quando você tem um bom emprego para amanhã para ir para a pésbina cansar para ir para a pésbina esse que é o objetivo que o manda não garante é ter investido em nós maltoja coitado que esse sacrifício não dá bom atirar gente desmerecer gente tem um bocadinho de dinheiro não é bom maldade com uma boa capricha de misto lucha de misto cumpreba de onde andarem cabelo humano para eles unhas uma de vampiro e Badote Andrade você não pode botar para eles unhas vampiras como é que o homem se fazia gajofadia para furtar dinheiro na calcinha de selesó para vir agradar Badote que cabelo humano está largando na antena costa todo com a mamita hein? Alô? Alô? Sim, sim Alô? Sim 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 Hum 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 Ih, aí, 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 são, são Mano Bom, desculpa, bom, desculpa E é isso que não está a falar Viva a equipa bom É isso que é a equipa bom Porque recebeu uma denúncia Sua manhã a tablet não funciona Grupos entraram na reunião Passaram o alpanhamento Pão por mim para ficar cerca de uma denúncia fresca Mas não se salgou na parte de não riantar Porque nós estamos na ria da Pabá Santa Luzia Na que a avenida Pansan não é Ora quando não ria da Pabá Santa Luzia Assim que não ria da Pabá Santa Luzia Mas para a gente preparar na chão de papel Porque não vem Não chama nome Não chama nome Viva a equipa bom Assim que trabalho Assim que trabalho no coletivo Esse trabalho para não desmantelar É que a Jofus Viva a equipa bom E acerca de agendamento Não fiz parte de agendamento Para falar a gente que não tem Dura de ninguém É que até sente pena de ninguém A gente não vem para o sindicato De base De CNE Que é a eleição Que é a organização A gente não tem que pagar o fiscal Não tem que pagar o telefone Vou contar a minha especialista Que é a estudante Que é a universidade A manter a universidade de vida A minha A minha catedrática Em lição de rua A minha especialista Em direitos Em life Doutor Canionpa Não consegui vida Vida consegui A minha vida Não está tratando muito Por tudo Mas a minha gente Eu sou uma preocupada Eu maybe A minha situação Que a gente morre E a minha mulher Que você morre Ou para ele controlar Eu me благодар Não posso estar errado Eu me discussa Eu Abraço Eugeben A minha situação Eu adianto Não para ele Sônia De que a gente Ter fome Que falar de Devido Se eu quiser A gente Eu Converse Para mudar A coisa Não dá Vestilhar Você vai Se Yes Você Eu combina A mim também fazemos perguntas, eu vou colocar no papéis, vou colocar no papéis que me botar cansan. Esse sindicato de base, que fala como é de Ibelis, ele não prepara para avançar, que está falando para reivindicar. Mas eu vou falar no português, mas português outro lado também pronuncia bonito, reivindicar. Ele não está falando para discutir, para discutir no dinheiro. Mas eu vou vir que é português, ele fala, português, ele vai lá e sabe, esse menino de Portugal, ele vai lá e fala, como é que você vai reivindicar? Para falar com esse dinheiro, para resolver o problema desse dinheiro. Mas eu estou indo a chegar agora, como é que a gente pode ter moral, pode trabalhar de ser consciência, para falar, não vai fiscalizar, não vai fazer leisão. Se eu vou chegar com um troco, que se vê como é durante um ano ou dois anos, e cano de álcool. Porque esse é tudo impossível. Esse está trazendo a base de dinheiro. Porque eu sei para ele que é, é que está fazendo vida duro, pode dar dinheiro. Iba vender droga, droga na ria, iba vender droga, vender saclata, vender no terras, tudo ia acabar. O que é que está importando? Isso importa a força de dinheiro. Esse dinheiro é para eles de Canadá. Agora quem está trabalhando, está pagando imposto. Agora quando eu tenho dinheiro, eu estou pensando duas vezes. Eu estou pensando, 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 eu tenho que ver a maneira de, como eu tenho que gerir. Esse, esse que toca aqui a parte. E a gente não acaba. Não tem papel, acerca mais de estudante. Não tem ele no outro lado. Não tem papel, vai dar agendamento, tem coisa de estudante. Como aqui estudantes, que não estudam na Rússia. Isso é uma dificuldade, tem embaixador que está podendo deslocar para a Dinevição. Para ver como esse que tem. Porque que dinheiro não é o estrangeiro. E está acabando aqui com padres, com comadre. Que seria o úmaro. É bom não correr. Que tinha. Que tinha. Eles que trabalham em Biasco. Como aqui embaixadores não podem deslocar para fazer seu trabalho como deve ser. Não. É que não pode deslocar. Então, o que está acontecendo? São alguns estudantes. Se o país tem meios. É que conseguem de vez em quando o país tem férias. Então, você imagina a maldade de Suzy. É que manda o papel para você. A gente está vindo chamando de Lússia. Para ver, é coisa que eu estou ouvindo. Para ver essa brincadeira na Lisboa. Quando aqui nós estudamos ali. Coisa de que renças, manga dele. E bem encadado. E bem, está se mexendo. E que ele mexe. É tocar o botão. Que está falado. Vira as válvulas. Porque eu sou tirado. E aquilo é o que está conseguindo mais. Está falando. Vira as válvulas. Na portuguesa de Baixa de Lisboa. Baixa de Lisboa. Baixa de Alentejano. Está falando. Vira as válvulas. É conseguir virar a válvula. E que está podendo fazer. Porque pode ter um menino na terra de gente sem passaporte. Porque ele não se viu como é na Europa. Por mim é orgulhar que eu estou apontado. E vou passar a porta de boa. Vou passar a porta de boa. Mas como aquele menino não conseguisse tudo lá. É que está na passaporte de Leotalanta. Vou correr a cabelo. Eu estou falando com ele. Nenhum estudante que não leva passaporte. Tem que ser diplomata. Seguir diplomata agora. Que está lá. É pedra. É que está move. Não está aqui menino. Estúdio é anos. Ele não fica lá sem passaporte. Mas ainda não está ganhando dinheiro digno. Não está sendo manda chuva. Cavalo de batalha. Eu não estou comendo dinheiro. Não está rir. Cavalo de batalha. Não está rosso. Não está rir. Não está chaminando. Está lago a mão na cama. Não tem ninguém que está falando. Ah, uma hora está já de. Não está com uma wakana para a cama. Não. Não está com a mão de mim. Vou falar com ela. Não está aqui. Digo. Não se digo. Não está com uma wakana. Não está com uma wakana. Caracalho não trabalha nessa área. Para ver que não me esteve respeto. Mas eu tenho uma wakana. Gente mala. Não tenho respeto. Eu penso que não tenho respeto. Mas eu estou indo para a saclata. Eu estou indo para o hospital. Eu estou indo para a saclata. Cucacinho. Saclata. Gente está vindo só para falar parça. Caracalho não tem área que domina. Não diz a caracalho fazer o que é para mim. Não vai para a polícia. Comédia na missão. E para o seu filme de Texas. No ano 60. Você vê que filme de covoiada no ano 60. Mano que está fazendo lá. É mafiosos italianos. Ora que furtava coisa urro. Que tempo e urro que está fazendo. É mafiosos italianos. Está contra mafiosos mexicanos. Na que zona de Texas. Até para um outro tiro lá. A partir de nós. É polícia. Como a de PIR. Como a polícia judiciária. Aqui dentro do palácio. É parceiro. Não só dentro de Texas. Gente dentro de Texas. Com mafiosos italianos. Como é a corina. Entrada em Mercedes. Como é pensa a droga. Que está lá. Corina e entrara em carro. É para mim. Cabiçou tudo. Não corre e entrara em carro. Eu estou com um filme na Hollywood. Conta que a cara. O panhar. Como é tramanga. Rapaz. Não fazia. O dia basofaria. Com maquilos na tem. Branca. É para pai abrir carro. Só sabão. De nem me só. De nem me só. É minha mamãe Lúcia. Vou fazer direito. Mano com fruta ao corpo. Como é abrir carro. Só sabão. Aqui lá. Como ela diz. Com os cabelos. Não acordaram. Mas não parte do mundo. Pode a guarda. Presidência na cerca já. Para rabata droga. Jum na jum. Naquele é trabalho. Na polícia judiciária. Ora que a capuleta. Pire gente de intervenção. Ora que tem um quadrilha. Nunca ninho duro. Armado. Ou está pire gente. Tipo pire. Para baixo da bosta. Mas também acompanhado. Polícia judiciária. Boca não tem de nada. Na diné. Tropa magal. Tropa de presidência é magal. Não vai acercar droga. Para apanhar droga. Para levar mais palácio. Para abinde. Para armar. Porque vou precisar de dinheiro. Para vou capricho. Não vai ser uma vergonha na diné. Uma vergonha. E por... Que botar matadinha de borgonha. Na diné. E pena. Minha gente não tem papia de ARN. Bo lembra que uma semana. Minha papia de ARN. Que toca com Nyo John. Cosa? Como? Nyo John Federico. Ah, mas tem nome bonito. Não pensei de Bulama. Porque se o bisário de Bulama. Que gostaria de nome de John Federico. É Nyo John Federico. Não pensei de Bulama. Mas se derro cataceta. Nyo John Federico. A mim Frenciano Pinto Lope a mim. Filho de Lucia com Luís. Contra que pica por dossiê. Arriba alta. Ele me falou com Nyo John Federico. Para me xinhar dinheiro. Que cadê bom? Gente corre a cabelo para mim na perifada. Porque a mim está aceitando tudo. Sarete de burro. Não está dando abertura. Porque a mim... A mim, como é que está falado? A mim está dando para tudo papia. Porque a gente está falando democracia. Se a mim está criticando outro, outro pode criticar. Mas outros não abusar já. Mas não aguenta. Nyo John Federico. Não descobriu carrega de comer. Vou ficar na surpativa dinheiro. Com uma ambição. Tanto cumpra casa na portuá. Mandar falar mais zumbias. Polícia judiciária. Muito obrigado. Para trabalho, o que eu vou fazer? Vou conseguir mais para escudiar a casa. Vou roubar tudo o documento. Mesmo na RN. Tem um momento. Eu vou chegar naquele momento mais alto. Eu vou ditir. Eu vou ditir. Mas eu estou a falar com uma Naguiné. Eu também falo na Caba com corrupção. Na Cuma. Eu vou ditir. Eu vou dar rápido. Eu vou dar rápido. Eu sou a Nyo John Federico. Eu vou dar rápido. Eu vou dar rápido. Telefonema está facido. Chamada. De ordens superiores. Ordens superiores. São escalões, tem. Eu vou falar para largar Nyo John Federico. um gatuno panhado com boca na botija na furtada dinheiro do povo na maltratada trabalhadora da ARN ou também panha aqui gatuno botava lá para largar o pro que chamada fazido para largar o João Federico ali Silva o Bocaiara onde acabou anunciava como o João Federico prendido como vim pedir desculpa ali Silva Bocaiara e prendido para alguns horas isso aí que chamada de nulidade de superiores que ela caminha para largar o João Federico não contou como se pega atrás de aqui a minha raça cachorra também tem que ser torturosa tudo que está largado o João Federico não falou como não tinha sido a Bocaiara não tinha sido a Bocaiara na rua, eu pensei brincadeira não tinha sido, tem o dia que prendeu não contou assim, pega atrás de aqui botou o jalo a minha felicidade no pinto tá bom, eu tenho mandiago que está pequenino não contou, bosta não contou, eu falo como foram não estava lá, eu mandiago que eu preciso olha que hora de coisa de praça não estava lá, eu me deixei assim que o Pascoal não contou ontem não é bem para pegar um ponto muito sensível é que eu vou não manifestar é na lagoa na praça de Bissau com uma coisa de marcha não é ainda Bissaubejo não compuro você manda que nome de Bissaubejo a partir daí eu vou parar de falar de Bissaubejo que ela está falando quinta avenida na Estados Unidos na New York em Cunce lá em Baila hoje a gente não fala mas Feliciano tem que contar a gente como vai quinta avenida 10ª avenida com quinta coisa tem que chamar para nós vai quinta avenida na Nova York em Baila Brooklyn na Bissaubejo não tem avião não tem avião não tem que pisar o helicóptero o avião não tem que rir lá o barco não tem que ir na Bissaubejo não tem que parar tudo não tem que fazer na Bissaubejo hospital e referência tudo não tem que fazer roubo que não está chapadindo o corpo na Bissaubejo mas também me sepunta evita o governo que salta por guerra se eu não vou falar vou ter tudo sob controle e barrado sob controle bota papel bonito sob controle investimento estrangeiro país na marcha país na boa país na tudo tudo mas também me sepunta agora que de tantas escolas que vou ficar vou ficar papel de falta de verbo é escola superior no país Baticute 17 de fevereiro Ineft e centro de reformação Sirifu fala camara na bulama é outra na bula para que que manda que elas fica para ver falta de verba para ver falta de investimento para ver que mas se eu vou falar tudo está grito na diné mas esses guarda que fica miste ponte para ver é governo bocada por ter dinheiro você para ver que só vou despesa de bai bias que é tio de massa vou despesa de bai bias que é tio bocada pode ter tempo para coisas assim tudo bocada pode e que não seja possível mas mesmo assim bocada para não acreditar com a busca está certa a busca está certa bocada no resposta não está criticando bocada 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 doença de língua, mas me se apontou. Há pouco tempo, eu falava gente como é? É bom como é? Como é? Por conselheiros? Por tirê-lo para ver de carga, massa salarial, para ver de FMI. E cá se eu falava, há pouco tempo. Mas é gente que eu não choquei como conselheiro para a defesa. O que é que não está recebendo? Bento que não está recomeu. Mas quem gosta de dinheiro e pequenino, eu sou uma dungutu, cungutu, eu vou seguir aqui cungutu. Mas eu não entendo como eu tenho que contar no mentira mapa, não seta. Porque eu vou mentirar em lei, vou mentirar em ordem, não com mais. Não é como gente lá que tem, não é como perquete, não é como pumba-verdes, que eu sou pindera, sou uma para Fidelis, eu estou de estudo, eu estou de pumba-verdes, eu sou de pumba-verdes que gosta de chão, só riba, há pouco grupo de amelas, grupo de gatunos, há pouco só a riba assim, eu vou estar assim, da pumba-verdes, amelas. Barba, eu estou com o mestre de Shaolin, o mestre de Ntaceeba, Xanxê, mestre, eu vou botar aí na lepsi seguinte, com uma bonita em papel, domingo, eu vou na lepsi. Não há por de papel, vou saltar o poder, vou fazer só saclata, vou desmembrar tudo, coisas assim. Mas ninguém há por de papel, ninguém há por de papel, não tenho contínuo, cala a boca, não está submite. Vou vir, vou ir contando, o que é que não passa? Mas aquilo é bom no meu som, tudo é para agradar um outro. É, e para agradar um outro no meu som, para tentar compensar um lado com a compensa, aquilo é bom problema de você. Vou vir contando sobre as perguntas que não faço você. as perguntas. Minha gente, vou pegar um câmbio, não é bem para um outro tema. Não pensam que é saltar nenhum só. Não é bem para outro tema. Minha gente, vou lembrar um tempo, ebolo, cúri. Doença de língua. Vou lembrar um tempo que falavam com uma coisa de Turquia. Se ele gosta de turcos. Como a Turquia estava no aeroporto, ele fazia um aeroporto de referência grande. Parece o Livio que dizia a minha própria coisa de que aeroporto. Na Nacra. O que é que falava? Esse avião está chocando outro, se mania que não explodiu. Nada. Pista de turco não fazia tipo o túnel. Pista de avião. E não está arrancando assim na terra. Com o avião na lanta. E não está buando no prédio. Quando é que falava? Isso aqui é contrapartida com um camarão. Uma tia que está mandando camarão na mar. Tia que. Ela que se viu o contrário de camarão com a gente também. Ela que não está mandando camarão. Porque um olhar como é. Isso não é seio. Isso não é seio. Isso não é seio bonito. Nunca se vê se é sutiã. Eu vou fazer que está se vinte e vou seio. Mas parece que a gente não sabe que tem o peito cheio. Isso não é bom. Isso é seio bonito. Nunca se vê. Nunca falta respeito. Não é habana. Não falei. Está presente. Porque quando eu olhei. Eu quero que está se vinte e tal. Que está se vinte e tal. Não tem o negócio. É bom modelo. Não tem o camarão na mar. Porque conta que é pundal. Como é que o Ginevice agora não apresenta. Não tem o camarão. E conta o camarão na água. Tieta. Eu não vim contar. Que número de camarão que não tem na Ginevice. É. Só a boca se vê. Que é o camarão que não tem na mar. Quando eu falo. Que ele não conta partida. Não vim para. Espera. E aí. Não tem o camarão. E aí. Quando eu falo. Era um rapazinho. Não metido. Um problema. É doença de língua. Vou até pensar em mentira. Ah. Feliciano. Eu não vi mais. Eu não vi mais. Não tem que sair mais que esse. Mas como eu não alugue um aeroporto para trinta anos. é tipo um negócio que não é fácil decidir alugar um aeroporto para 30 anos decisão já está bem que ele está levado para o parlamento para debatir que ele é uma decisão que o canabino mata esse fim não estou aqui sim e tem que ser para ir aprovado para o representante do povo porque deputados o povo que está dando carta em branca cheque em branco ele está falando vai papel para mim aquele aqui papel de deputado porque aquele aqui decisão cada ano de Itamabanos tudo filho de mim acerca de que aeroporto mas o bem que está funcionando assim e resumido eu comandei criar o deputado ia largar para base para círculos na cada círculos a bom deputado que círculo a bom representante de que povo que mora lá ora que tem um problema de nação de tipo para lugar no aeroporto não está a botar papel no nome de que povo de que cidadãos que elegeu que bairros que ele está a papel ou de que círculo para falar a verdade no seu nome que ele está a defender é como andar a vez mesmo na votação de mesmo partido que tem um voto contra e eu acho que ele está a beneficiar o que elege o que elege vou testar aqui a discussão na Europa eu estou a ir para eu fazer ah se vou permitir vou não fazer tal tipo de investimento na minha zona na vota a favor e está fácil mas é que como a vota para tomar dinheiro só uma maneira que está fácil na Guiné só uma comércio não na outra parte do mundo quando eu estou assistindo outros parlamentos assim que está funcionando mas eu decidi ilugar o porto para 30 anos para turcos mas a voz que eu estou a ir a não me fala a não me está a não lista não pode poder bailar não pode sentir lá me feliciano não pode sentir linda mas a voz que eu estou a ir sempre taxa é não conseguir subir porque eu não penso ninguém que está a meter esse dinheiro para que tenha retorno para que tenha ele de volta porque tudo que eu estou a meter para vir vender ou para investir ou está investindo o povo vem ganhar não está lá a hora que taxa aumenta a companhia não consegue se vender bilhete você consegue se vender bilhete tem que não comerciante que não adianta que não filhos de Guiné que isso é lojas então se você não tem que suporte a loja devem pagar a loja agora que não consegue tirar não consegue matar aqueles pequenos comerciantes aqueles pequenos empresários porque eles não tem forma de pedra lá porque a hora que eu não apoiar uma loja o que não apoiar que preço isso é uma maneira que nem momento está isso tudo para gente agora quando eu vim nós estamos vindo desvendendo isso tudo depois eu vou fazer bom análise mentira que nós não contamos mas assim sai a banheira tem um dia que nós vim concretizá-lo que nós estamos vim então nós estamos falando de Porto você vem ver doença de língua ele está falando terra-mar e fazia corra 30 anos de ar porque avião está bem e que vai e que manda o riago como é e não era turcos Porto de Guiné para 30 anos para fazer dragagem você quer que é dragagem eu não quero ler livro garante mas não aprendi que não doutores que não tem uma equipa boa dragagem para limpar Porto aquela que eu vou falar no bom português na língua aquela máscara 30 anos para limpar no Porto não pensa própria não é roupa porque eu não é que todo dia que eu estou limpar durante o trabalho eu falo no fim de semana eu estou criando tempo para vir limpar eu estou fazendo limpeza eu vou falar boas mulheres eu vou falar como limpeza do fundo mas é outro lado sim se eu vou ganhar 10 dias eu vou falar só menos de Fuganjai vindo as cabeças as cabeças não tem mais mas é outro mas eu não tenho Porto para ir arriba de Porto 30 anos não é próprio barco que não está vindo porque se eu cobrar taxa de Porto caro não é que se vai limpar tanto que o barco não tem confiança de que ela então é estudo o cenário que eu estou tocar aqui é bom ocorrer mas é bom ocorrer esse assunto eu falo esse assunto eu não vim para um grupo escutando que ela tem tambor com o cabelo escordado eu falo que é assunto de vizinho em Catamusto me disse que ela está na rila mas eu vi como a Suma Garanda está falando que a riba de cama tem esse problema bar de cama tem esse problema mas o que é que ela fazia para perder entendi como eles dizem a riba de cama a não não está bar de cama mas eu vi como a alveia está dizendo a riba de cama mas tem que tipo o colchão que ele coitadeza que ela parece dois centímetros que ele tem que tipo de colchão só para dormir no colchão mas eu dormi aqui de paja então a gente tem a riba da minha peça aqui está a longa vi como que meninas que estão falando na escola porque tem que tratar assim que primeiros meninas que maras a pê que corria cabelo para gente que corria gente mal na rede social como eu fiquei ali pouco pouco como a gente não grata como estão jogando a cancela e falam que eles estão no nível ali que eles estão no salto menino de praça porque o colega disse que eles queriam ser deputado eles não salto eles não entram e saem mas que tempo que mandem me afirmar que lembram que meninas que estão arrapando que estão com chinelo que eles vão aqui meninas aonde a tieta está vim vamos acercar a meninas estou com tieta não para pê nas sen nome como a juve gentias que nunca entra nem sai esses que disseram deputada não vai chamar reunião mas só para falar a gente entra gente vai dobri ela e aqui ela toca aqui a tieta palma e mingere cor musukoyo 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 e aqui mandinga está falando mingere cor musukoyo ou não conta da mentira e mingere cor mingere cor mingere cor musukoyo lembre musukoyo musukoyo mingere 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 lópez 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 amig que filho macho de amílcar lópez cabral amí amí feliciano pinto lópez amí filho macho de amiga cabral boy é que eu faria não acabou o que ele fez enquanto para boca na amiga cabral cabral se tem temperatura panela pressão boi com sapo mora aqui na seco a nós que cozinha porque Por que tudo? Eu não tenho na minha casa, na minha solteira, na minha congocinha, não tenho tudo. Varinha mágica, tudo, não tenho tudo. Não tem rapazinho, para sensibilizar a juventude. Então, para a juventude, como é que tem que pegar isso? Para ver em outro país de África, ou do mundo, que povo para pegar naqueles linhas históricas? O trabalho de outro lado é pegar o papel de Arbacuá, mas não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. E só na Guiné ainda, que a gente está pegando papel de Cabral, 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 Cabral. Boa via. Mas, uma coisa que você está percebendo na história, é o que eu falo. Como a PSGC. E que a PSGC, o próprio tipo, e me está falando que a PSGC que inicia a luta. Tudo e me está falando nesta, é a história. Mas que ela não diz, ah, para que parte da história que me está falando de coisas de PSGC. Mas a Bíblia se punta. Não tem para se receber uma lição de ser professores de dar golpe. Porque há dias ainda que lembra que o homem colhe a mão em boca em uma panqueta. Marcelo Ribeiro Sousa. Há dias que um homem daí fazia grande elogio para Cabral. Ele fala, um homem que conseguiu fazer, fundando a solidariedade de dois povos. E de dois países de independência. A respeito do que Cabral tem. E mundialmente. Não há no papel de um simples continente. Ou de uma simples zona ali. Não há no papel de Cabral na total, na toda parte do mundo. Cabral é uma figura mundial. Talvez você entenda isso. Vou falar como vou entrar no poder do 47. Não me estourou com uma cela que engana a Bíblia para ser o presidente do 40 anos. Não é normal. É uma coisa de Tioto. Não é legal. Não penso que muito está vivendo a história. É uma coisa de Tioto. O guerreiro do mundo. É o Parmatoria. É uma coisa de escola. Mas como é Antônio Costa? Ou é que explicou isso? É que explicou o que Cabral? É uma coisa de Tamaula. De bater o governo. De fazer tudo. De uma malandriça. De dar ele esquecer dinheiro lá. Para fazer cega de ofadia. Mas não sei ver. É uma coisa que estamos preocupando. Mas até mesmo esse ponto. Nós não mandamos um recado para alguém. Se é uma boa ensaia com uma. Vamos fazer um livro sobre a história de Guiné. Não quero chamar ainda o nome. Para ver se não está salgado. Não é raça. Não está com banana. Não é tudo. Mas não vem falar aqui. Mas aqui é um vídeo. Se você está. Se você não escreve livro. Escreve na base de sua competência. Escreveu na base de história. Mas não sei ver tudo. O que é que vamos aprovar. Vai fazer aquele livro. Não tem conhecimento. Para ver que é mais um biaço. Bia do que aparelho. Que Gervasio Silva Lope. Doutor Petróleo. Sumia na palácio. Uma mancara na acampada. Que a gravação está saindo. Não limpo. Pôs. É doutor. Está de inundade. É menino. Não tem que é menino. É não tem que é menino. Tem Gervasio. Cacibicuma. 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 Aumenta mais cinco. Nós não descobrimos coisas. Tudo. Nós não tem gravação. Conta como nós não tem que vou com a madre. Como é que está. Bota a chora com outro. Bota a chora. Bota a chora. Bota a chora. Não tem aquilo. Tudo. Tudo. Colocindo no Pudu. Bota a chora. Uma campanha. Deve ter ques. O que é Rio. A força bruta do homem. Então eu fiquei chorando. Não. Uma menina. Dizou. Bota a chora. Bota a chora. Não estáady a pediu. Cacibicuma. Vou escrever. Como deve ser. Bota a chora. Cacibicuma. 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 Mas nós não esperamos Vamos escrever a história de Guiné-Bissau Vamos escrever como deve ser Agora mais um passo Respeitar Cabral Porque hoje é tudo de Cabral Eu tenho que ter papel para ele ser Cabral Mas tentar respeitar Cabral Tentar respeitar o combatente liberado de pátria Porque nós não havíamos Com esse papel a coca Porque garante nenhum Vou lembrar como Na nova Lamego Lá que estava Ele mandou andar com a tua na corteira E não cascava batata Ele fazia serviço Ele pede Na nova Lamego Lá que isso fazia Que dívida que o caminho Para Guiné-Bissau também independência Mas o que acontece é que lá É o P.G.C. 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 A boca tem nada para incentivar Juventude, mas o ministro apontou Que agudia Juventude Tendo ponto de me incentivar eles Que agudia Juventude Para falar eles como O ministro de Juventude Para um novo presidente ser com 40 anos Escola tem na Guiné Bom, e normal também Se para vir escola Ou competência, porque não chega para lá A boa incentiva aqui jovem Para seguir mesmo o caminho que eu vou Porque eu estou a tocar com a escola, o que eu gostaria Porque conta que rocola Que cartão de cantina vai na caia Uma laguã na chão, uma cobra, vida Ou vida anguleada, vaca Ou cabrito Uma vila na chão, cartão perreco Mas eu não vim para um leves seguinte Uma conta um leves seguinte Gente tem que ser atuado Gente tem que ser atuado, tudo é brincar No estado lindo Mas eu não vim para um leves seguinte Mas eu não vou falar Bom, eu escrevi aqui a história Para contar Porque outros países já cantam Para perecer líder Uma de Neves só A nossa oculta fica ainda Uma coisa de Cabral, Cabral, Cabral Não contei no papel de Cabral História de Guiné Sem o PAGC Com a amiga Cabral De esquecer História de Guiné Sem a amiga Cabral Que o PAGC De esquecer de que história Mas eu não perco Eu sou uma bobina de barato Não tem nome seguinte que eu faço parte Que é uma comissão que eu queria no palácio Que é uma comissão que eu queria no palácio Que é uma comissão que eu queria no palácio Não é pera, bosta Ora como eu avanço Não é vim Liar tudo A mim Quem que eu se vejo O que eu faço Eu faço mal Porque em um momento Não tem coisa que eu estou com Tendo a querença Tendo a mulher Não tem segredo Porque guerra é guerra Não tem a conta Aqui tem vencedor Guerra é guerra E aí Guerra é a gente morrer Quer como a gente morrer na guerra Eu era confrontado com o suco Ou batido Ou está morrer Ora que me diga Não tem que usar papel Agora quem que se meter É telhado de vidro Para que a gente tenha história Porque ele não encontra Tem filhos Que estão na casa Que é o próprio homem Para eles Mas que tem os E não viu Não avisa Se você vai para escrever Que história Estou com o Congar Vou tomar dinheiro Vou preparar Como a tribunal De redes sociais Entende Fula só está lá A mim está ali Olívio está ali Bajuel está ali Banharo está ali Bapedro está ali Sousa Correiro E outros dentes Não quero chamar nomes Entrando no páginas Tudo Tudo no páginas Não está botando Me responde Vou pensar duas vezes Bom Não havia um cabante Cabante não Não havia um papel Mais um beado de finanças Mas no papel de finanças Ainda se tornou Entenda no momento Mais de que Três mil funcionários Que não recebiam dinheiro Três mil funcionários Que cancelaram o vencimento Que não recebiam esse dinheiro Falaram com um ajuste Para ver a DFM Mas não está bem punta É coitados Como não vai ficar turnera Bolão de oxigênio Mas não é dinheiro Que botar a polpa É dinheiro Que botar a tonota Mamãs Puro Boreira Para sim Não vai biaça Ligora Nem um ponto Eu estou bem criticando Elidio Veraté Suma presidente Suma ministro de finanças Elidio Esse é o meu irmão É trabalhadores Elidio Veraté Esse é o meu irmão Porque Elidio Veraté Eu sou o meu ministro Mas lembra Como cinco anos atrás Eu sou o meu irmão Eu sou o ministro Eu estava na mesma situação Você sabe Ele não vê A nós Que vem de uma família Quando eu estou falando De uma família coitada Quando eu estou falando Família humilde Agora que nós está Mesmo de qualquer maneira Não vai de forma Não vai de boleia Ou de golpe Mas agora que nós está lá Nós está de vir para o retrovisor Não lembra do passado Eu sou o meu irmão 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 Sem bocado Não falei Chega O meu irmão Eu sou o meu irmão O meu irmão Ele está falando Vai jogar Agora que eu vim O meu irmão A gente está com um pão Não tem vergonha Acontece Não tem vergonha Não tem vergonha Acontece É para ver o que é lá, mas é para ver o que tem razão, quando eu moro aqui assim, não contra ela, mas tem que respeitar, o que é que eu vou passar ontem, nunca tem que me pisar aqui para ir fazer, nunca tem que me pisar aqui, só pelo facto, a minha ontem, nunca teve aqui uma infância de luxo, como não disse para nenhum menino, nenhum irmãozinho teve tão bom uma infância, para ver, não tem que falar, mas a minha ontem passa mal, é que tem que passar mal, que ela está falando, pecador corso nuplo, pecador que tem o coração de ventana, porque a minha ontem passa mal, a outra tem que passar mal, é mentira, a minha tem que lutar para que ela que me passa, para o que é passar, para o que é passar, para o que é passar, que ela é comandante, em garganta ali, mas a outra gente tem que entender o contrário, não, a minha passa, que ela tem que passar, Fica bonito Pature a situação que está passando no país Mas não já Antes de campanha Não já coisas não exibiram Carros com flagra Logotipo Mas até fica mal Enquanto tem 3 mil funcionários Com cana receber Congelar o seu salário Para que? Esses E não armou Mas como você conseguiu se limitar na boca Bona janta Ou bona almoça Bona tomar as 4 Bona tomar cheirinho, aperitivo 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 Bona lembra de abocoitades Outro que tem nenhum pedaço de pão para fazer água A minha felicidade não está com isso Porque a minha felicidade não está com a sala Não dorme, não come Não come mancara, não vive, não dorme Tudo passa na minha vida Não come arroz Arroz Com um tango limpo E água com a sala E com um biaço, com dois, com três Tudo não come Não chegam a Portugal Luta para fazer água Que que te dizem? Eu nunca consegui Luga Ninguém que mostra um caminho de obra Não vai Porque se uma Capoeira chega em outro lado Não vai a obra Enquanto não é a terra Ganha serventia Da sorte Luta como Que que nunca teneba Não forma honesta Não tem que agarrar a minha cabeça Barca que não estou já na televisão Ou na revista Fregorífico grande Com frutas dentro Não estou tendo na minha cabeça Mas na base honestamente Talenta para amanhecer Um banho sereno Com frio Dá banho à surda Está chegando Fazer uma compra Um pux Cozinhar uma comer Mas sem pisar ninguém Sem esquecer Onde que é que me passa Manda-me se banhar Mãozinho Para falar não Eu tenho que passar Para não patar A minha amiga A minha empresa De rico A minha empresa De passar sabe A minha empresa De ser homem rico A minha empresa De ter aqui um bocadinho Para cada dia Que não tem necessidade A minha próxima De ter Para não poder distender o mundo Esse que é o meu objetivo Na vida A minha objetiva Na vida É ser rico Porque a gente Ela anda para amanhe tudo Eu cheguei a firmar Na minha porta Ou eu peguei o telefone Que o Feliciano Para falar com a sua confiança Né Manda-me atentar Não A minha história Que a minha família Né E a minha amiga Amigo próximo E eu estava falando Feliciano Eu não tenho um contra Eu não vou almoçar Mãe Eu não vou Eu não vou Eu estava Eu estava A minha porta Para falar Feliciano Tem paciência Eu não sei Porque Eu não sei na casa Eu não sei Eu nunca sei De fogo Não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu estou Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu vou Eu não sei Eu não sei De fogo Em casa de Jesus Cristo, que é o silêncio Águil, antes de ir na casa, na casa Mãe de Tire. A minha tia na Sinúcia. Que é o primeiro. Que é o primeiro, minha cunhada. Ele só te dava para muitas cunhas. Nãoija com atenção em dois para a casa ou dois para a casa. E então, você abre-tornado. Ele deixa o primeiro, se abra-tornado. Ele deixa o primeiro e se abra-tornado. Que é o primeiro. Ele não leva-te. Ele só fala-tornado por um primeiro. Minha prima, pai dá dois canais cada rosto, ou três canais cada rosto, sem tentar não mandar. Mas luta, não é só conformar a coisa dessa. Luta, não é só estudar como a gente estudou, não é só, não é só arrepender. Através de jogo, não sai na China, porque não tem mais de compra-vista. Não sai na China, nem em Portugal, e cada um continua trabalhando. Minha irmãs, não consegui sair, minha irmã grande está na Portugal. O que é que a mãe tem? A mãe está na China, ela trabalha muito bem, ela trabalha com outra irmã lá, que em Catamista menciona, se não me dá, o seu negócio. Não sai direito, graças a Deus, e muita pena só com uma luz e a fruta ao corpo. Aquela que é muita pena, que eu não tenho nada de desejo, por causa de uma mulher que cansa, porque eu não tenho nada de lavadeira, não vai para fazer trabalho duro, para empolir da gente de comer, esses filhos, é complicado, olha. Mas pronto, e muita pena, e bem desejo de dar vida, sede e fruta ao corpo. Mas eu digo que o mundo é assim, ele é loteria, a hora que toca o tempo, pai. Bom, esse é um bocadinho da minha história, mas eu digo que a minha vida, isso aconteceu para eu contar, Elidio, mais ou menos, de como um irmãozinho. Toda hora que tem necessidade de não criticar, nada é que não tem na cabeça, mas também toda hora que não tem, de bem papia. Não tem papia para odio, não tem papia para rancor, não tem papia para provocar para nada. Mas não falaram só, Elidio Vera tem mais um biaço. E esse trabalhador, 3 mil trabalhadores, que tem situação de salário bloqueado, pode haver problema, a onda de né, uma biocosta torce. Basta só falar, porque eu tenho que identificar que está ao lado, não é o salário que está a mexer. Isto é, porque tem fase, se eu tenho que fazer pancaderia, de panho, tortura, sultão, estou com o corpo moco, não tem que mexer no salário. Mas por um, não, já, eu nunca pude papia. Eu recupo papia porque, um veja, gente. Mas não veja quem? Mas a mim mesmo que eu envejei, gente, que eu não consegui dar mais recursos. Não. Então, não tem o 3, pode falar envejear, gente. Não é, gente. Antes de sair, não é bem pão, alguém. Vamos por mim, gente. Os seus amigos, Feliciano Pinto, não está bem chamando a atenção para ver amanhã, porque sinta não tem. A mim está nem que tipo de educação, quando ela está falando, não sinta. Lubato, antigo diretor de federação, não, presidente de federação, não pensei em presente, foi diretor de... parece de esporte. Mas ele foi presidente de federação. Lubato, não há de recado, fuga de informação. Como eu falo, uma, 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 para a gente, 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 para a gente limpar a garagem, porque a garagem, lá, tudo está cozinhado. Não falo, um понять, um tamanho do x9, tem aqui a garagem, de Tony Cabriano, noi, une, na fala, on nito, paper, salvo, erro, erro, ero, roca o ferro, se não é cont bekanntile. Como ela, viva o fala, tem tanto lixo, para mandar tirar. Tanto lixo, para a gente, para o suzuma, querendo do purgo. Não está preocupação, iba que lixo, como é que contente, garagem sobre, onde é que não está numidade, mas, nem, nem, nem Lubato, o cara não está falando com uma turca que nasceu o único que não está se vindo a ser o cara também é morto o cara não tem como uma caba com a garagem mas o cara está aqui história não é bem vinda história de não casas de não teúdas de meninos que não quer registrar de perquitos que não voar para borboleta que não dá um outro esteta não é bem que ele porque ele é só na vizinha não é bem que ele é um vento e não fide lembra muito de que artista de canchungo como está tendo de boa na mão está com a linha na chera e o primeiro irmão de olívio pareto mas o cara não está se escapando com o cara não está se escapando porque você vê que na viagem o trabalho está sendo diferente eu também tenho a gajofadia eu penso que eu estou conseguindo ter alguns alimentos e não como é e eu estou chegando uma forma própria de preparar tanto bem cedo porque eu penso seis horas de para a manhã quem dita mas aquilo é que é a boa culpa compromisso e dívida eu falo a voz como é eu não falo a mão para o capim eu estou perfeito mas eu estou pedindo sempre para Deus dar vida, saúde dar força e dar saúde para todo o domingo para Deus ajudar para eu continuar para eu estar bem me instalei com o bolo para eu vir para transmitir você que é um bocadinho porque eu não estou falando como as cinco fontes eu não estou com ninguém e apresentaram informação eu estou na plena live eu estou na plena live eu estou na plena live eu estou falando de aqui para a Bom Liga eu estou falando de um assunto aqui para tocar é assim que eu não estou trabalhando é caos já é há muito tempo que eu não estou trabalhando de estilo então para que ela sempre não estou falando de gente como é e mais importante é que a Feliciana seja o melhor que ninguém é mas mais importante é de Feliciana Pinto luta bem transmitir gente que aqui teme bem partilha aqui gente Forças da Amade Revolucionária do povo é em frente marcha do povo Obrigado.